E aí galera, tem motores, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo, curta, compartilha o vídeo para continuar ajudando o canal a crescer cada vez mais galera. Bom, e mais uma vez estamos com o Sandero RS, que é um esportivo raiz e que a Renault sofreu muito para trazer este Sandero com esta sigla aqui no Brasil. Confira em detalhes o primeiro Renault Sport fabricado fora da França, Sandero RS, na versão Racing Spirit. Bom, e o motor é o mesmo 2.016 válvulas aspirado de Oroch, Duster e Captur. Carros que nós já avaliamos por aqui, nós já avaliamos o Renault Sandero RS também, foi o nosso sétimo vídeo, a nossa sétima avaliação. Esse motor recebeu as mesmas evoluções aí e eficiências energéticas, mas ainda possui o sistema de tanquinho para partida a frio, porém na versão RS ele recebeu uma reprogramação na central e um novo sistema de admissão e um sistema de escape também todo novo, com roubo, com muito show, muito agradável. E o que melhora muito este ronco também é que no sistema de admissão tem uma caixinha com a tampa de borracha removível, essa caixinha é chamada de 4-track only, que melhora ainda mais o som, deixando o mais encorpado. Este motor no Sandero RS produz 145 cv na gasolina e 150 cv no álcool, tudo isso a 5.750 rpm e um torque de 20,2 kg na gasolina e 20,9 kg no álcool, tudo isso a 4.000 rpm. O motor é um motor bem forte e ágil e dá conta tranquilamente do peso do Sandero de 1.161 kg. Lembrando que este motor, como ele é um motor multiválvula e aspirado, ele tem o torque em alta rotação, o que faz com que você tenha que manter este giro sempre alto para você ter um melhor rendimento do motor. Possui um câmbio manual de seis marchas, é um câmbio muito bem escalonado e muito preciso também, com as marchas de primeira a quarta bem próximas uma da outra, para uma tocada mais esportiva, fazendo com que o motor esteja sempre cheio. Como eu falei, este é um carro aspirado multiválvula e trabalha com o torque máximo acima de 4.000 rpm, então quando você está em primeira, segunda, terceira e quarta, você troca essas marchas, este giro sempre volta nesta rotação, fazendo com que você tenha uma melhor performance do motor e do câmbio. E este conjunto motor e câmbio ajuda o Renault Sander RS a chegar de 0 a 100 em 8 segundos e uma velocidade máxima de 202 km por hora, com um consumo médio de 7,3 km por litro no álcool e 10,5 km por litro na gasolina. É um carro que tem um conjunto muito gostoso e é muito divertido de verdade andar com este carro, tanto na cidade quanto em pista. A gente já teve o prazer de andar com ele no autódromo Capo Ava e a gente sabe muito bem qual que é o rendimento deste motor lá na fazenda Capo Ava. Com relação à estabilidade, o Renault Sander RS utiliza direção eletro-hidráulica, suspensão independente Mac Pearson na dianteira e eixo de torção na traseira. Este Sandero, por causa do acerto de suspensão da linha Renault Sport, ele ficou 20 mm mais baixo que a versão normal e com um sistema com mais carga. Os batentes são em poliuretano, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora que foi enrijecida aí em 17% com relação ao seu irmão normal. Só para você ter uma ideia aí do que é esta calibração, a traseira do Renault Sander Sport, do Renault Sander RS, é 90% mais firme que a versão normal. Lembrando também que ele é o único Sandero com freio a disco nas quatro rodas e utiliza aí freios preparados também, desde o cilindro mestre até pinças e discos, fazendo com que o carro não tenha fadiga de freio quando você usa ele no limite. É sensacional este conjunto. Como eu falei, a gente andou no autódromo Capo Ava, o carro curva demais, ele não tem rolling, ele não rola a traseira. A traseira com esse pneu Michelin agora, ele consegue dar uma escapadinha a mais, mas isso facilita muito na tocagem. O carro é muito estável em desvio de alce, em curvas, o carro é muito legal, de verdade galera, é muito divertido, é gostoso demais andar com esse carro, tanto na rua, estou andando aqui tranquilamente, quando você abusa um pouquinho mais dele em curva, abusa um pouquinho mais do motor, é sensacional. O carro é muito bem equilibrado, muito bem acertado. Com relação a parte externa, eu gosto muito do Renault Sandero, independente de qual modelo ele seja, desde o básico até o top, eu gosto muito deste modelo que fizeram do Renault Sandero, e exclusivo mais aí para o Renault Sandero RS, com alguns detalhes esportivos. Na dianteira, luz de LED diurna no para-choque, com detalhes em vermelho no friso inferior, esse é um diferencial com relação ao Sandero RS, o Racing Spirit, ao invés de vir na cor cinza, esses detalhes, vem na cor em vermelho, a grade em preto brilhante, com a inscrição RS na parte inferior do logo, o faróis de dupla parábola e foco duplo, também de bom acabamento e máscara negra, e spoilers também aí na parte inferior, que dá um pouco mais de esportividade, um pouco mais de agressividade para frente do carro. Na lateral, spoilers lateral, que também dão um ar mais agressivo, no spoiler, existe a sigla aí, o adesivo Renault Sport, retrovisor com seta de direção, no tom vermelho, mesmo tom do para-choque, maçanetas pintadas na cor do carro, as rodas lindas, de bom acabamento também, em preto brilhante, de 17 polegadas, e as pinças em vermelho, que dão um ar aí muito esportivo também, complementando aí com o adesivo da versão na lateral inferior das portas. Na traseira, para-choque com aplique esportivo, também em vermelho, ponteira dupla de escapamento, que dá um charme ainda maior para esta traseira, tampa do porta-malas com inscrição RS e aerofólio, que não é de enfeite, galera. Este aerofólio, ele gera um downforce em altas velocidades de até 25 kg para a traseira, deixando a traseira ainda mais estável em curvas de alta velocidade. Internamente, a Renault deixa um pouco a desejar com relação aos seus concorrentes, mas é tudo muito bem encaixado e muito bem desenhado também. As portas aí seguem idênticas às da versões normais do Renault, com detalhe em maçaneta cromada e o puxador da porta em preto brilhante. O painel também segue o mesmo design, com detalhes em preto brilhante no centro do painel, vermelho em volta dos difusores de ar laterais, detalhes em cromado em volta dos botões do ar-condicionado, com também detalhes aí em preto brilhante. O console central com tomada 12 volts, porta-copo e manopla de câmbio, revestida em couro com costura vermelha e detalhe em cromado na parte superior. Um charme maior aí para esta versão RS Racing Spirit é que este carro tem numeração, na verdade foram feitos somente mil unidades, esta em particular é a unidade 517. É uma edição limitada aí, o que dá um charme ainda maior para o carro. O volante é multifuncional e 10 milímetros aí menor que da versão normal, tem sigla RS na parte inferior com tom vermelho e cromado, revestida em couro, costura vermelha. Este volante aí galera é o mesmo do Renault Clio europeu. Controle de som fica atrás do volante, na coluna de direção. O painel de instrumentos também tem um novo grafismo com relação ao RS que nós avaliamos, com aro preto nos mostradores laterais e no centro o mostrador tem um aro vermelho. O computador de bordo é simples, mas bem objetivo como necessário. Disponibiliza também mídia nave de 7 polegadas com touch, é uma multimídia bem completa. Pedaleiras esportivas que são bem próximas uma da outra e facilitando muito no ponto-ataco, numa pilotagem um pouco mais esportiva. Botão para modo de condução, este carro tem três modos de condução. A normal, a Sport e a Sport Plus que desliga todo o sistema aí de controle de tração. Melhorando também aí o limite de giro das marchas. É um carro que possui airbag, ABS, controle de tração e estabilidade. Sistema de partida em rampa e a posição de dirigir desse carro é muito agradável, eu gosto bastante. Ela é um pouco mais baixa que do Sandero normal. Os bancos são bem macios também, agradáveis. possuem abas laterais que facilitam muito, ajudam muito aí numa tocada mais esportiva também em curvas, segurando bastante o corpo aí no banco. São em tecidos com detalhes em cinza aí, com a inscrição no encosto de cabeça e faixa vermelha no meio do banco, que dá um ar também um pouco mais esportivo. O espaço é bom para quatro ocupantes e conta com um cinto de três pontos somente para dois ocupantes. O terceiro, que é o do meio, é abdominal e também encosto de cabeça somente para os dois ocupantes da ponta. O porta-mala é um bom porta-mala de 320 litros. Show de bola, galera! Bom, galera, é isso aí. Vamos ver a cena. Lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU do carro, modo esporte com controle de tração desligado. Vamos embora! Bom, galera, é isso aí. Vieram 8,4 segundos. Uma boa marca, diferente do que a gente avaliou do Renault Sander RS, pois aquele dia foi manual e dessa vez está com o aparelho ligado na ECU do carro. Totalmente perfeita a medição, galera. Uma ótima marca, a marca Renault divulga 8 segundos. 8,4 é muito bom. Lembrando que hoje está muito calor também, galera. É isso aí. Valeu! Pessoal, e a conclusão não poderia ser diferente. É claro que eu teria. Eu sou apaixonado por esse carro de verdade. Eu gosto muito, acho que custo-benefício é sensacional. É o carro aí, o esportivo mais barato que nós temos disponível. É um esportivo raiz de verdade, manual, com suspensão show de bola. O motor é muito bom, eu acho muito legal. Mas acredito ainda que se fosse um motor turbinado, podia ser até um motor menor, mas turbinado com a mesma cavalaria. Eu acho que o carro conseguiria render ainda mais e ter um consumo melhor. Mas, no geral, o carro me agrada muito. Eu teria fácil, fácil, fácil. Gosto muito de verdade desse carro. Foi um carro que mais me passou de versão de todos os 150 que nós avaliamos. É um carro que ainda me dá uma coceirinha para ter. Enfim, é um carro sensacional. Eu gosto muito, galera. Queria agradecer muito aí ao Renato da Renault Concorde Automec, aqui de Campinas, localizado na Orozimbo Maia. Renatão, muito obrigado novamente por nos proporcionar tudo isso, fazer com que a gente consiga andar num carro gostoso desse e passar para as pessoas o que o carro oferece realmente que é sensacional. Não é só um carro de perfumaria, é um carro que tem vários apetrechos realmente esportivo e se você fosse preparar um Renault Sandero normal, ficaria muito mais caro do que este carro revendido hoje. Muito obrigado mesmo, galera. Bom, lembrando então, use sempre o cinto de segurança para todos os ocupantes. Se beber, não dirija. Celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado, valeu. Fui! Fui!